Vira o ente em português Lembre-se, vermelho é pra parar Tá pronto? Pronto! Vermelho, vermelho, oh, oh, oh Pare, pare, oh, oh, oh Vermelho, então, é pra parar De novo, vai! Vermelho, vermelho, oh, oh, oh Pare, pare, oh, oh, oh Vermelho, então, é pra parar E se é verde, pode ir Verde, verde, oh, oh, oh Vai, vai, oh, oh, oh Verde, 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 pode ir Vamos nessa! Verde, verde, oh, oh, oh Vai, vai, oh, oh, oh Verde, 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 pode ir E aí, você já entendeu, Joãozinho? Vermelho, vermelho, oh, oh, oh Pare, pare, oh, oh, oh Vermelho, então, é pra parar Vermelho, vermelho, oh, oh, oh Pare, pare, oh, oh, oh Vermelho, então, é pra parar Quando paramos, temos que esperar Verde, 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 oh, oh, oh Vai, vai, oh, oh, oh Verde, 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 pode ir Você consegue! Verde, verde, oh, oh, oh Vai, vai, oh, oh, oh Verde, 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 pode ir É isso aí! Vamos lá! Cuidado, filhote Vermelho, vermelho, oh, oh, oh Pare, pare, oh, oh, oh Vermelho, então, é pra parar Verde, verde, oh, oh, oh Vai, vai, oh, oh, oh Verde, 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 pode ir Verde, verde, verde Vai, vai, vai Anda, anda, mas vermelho é pra parar Arrasou, filhão! Verde, verde, verde Vai, vai, vai Anda, anda, mas vermelho é pra parar Hum, delícia! Oh, oh, oh Hum, oh Queremos mais! Já chega, crianças! Olha! Uau! Ai, que fome! Tchururururu Gostosuras! Tchururururu Balas e doces Que gostoso Eu quero é muito mais! Sim, sim! Que delícia! Hum, hum Oh, oh Mais, mais! Eba! Bolinhos! Ha, ha, ha! Uau! Ai, que fome! Tchururururu Tchurururu Tchurururu Um bolinho bem fofinho Que gostoso Eu quero é muito mais! Tchurururu 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 Salgadinhos bem crocantes Salgadinhos bem crocantes Que gostoso Eu quero é mais! Bolinhos! Uau! Sete! Também! Hum, hum Olha! Sim! Ai, que sete Tchururururu Gostosuras Tchururururu Refrigerante Gelatinho Que gostoso Eu quero é mais! Bolinhos! Mais Uhul Ai que dor Travessuras Ai minha barriga Ai 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 Tá doendo Ai 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 Tô com dor de barriga Eu também Olha ali Ah, crianças, vocês comeram muita bobagem Agora estão com dor de barriga Vocês precisam comer alguma coisa saudável Ai, que fome Vitamina Comam essas frutinhas aqui Pra passar a dor e ficar tudo bem Chega de besteira pra vocês Quero não Eco, eco Ai, que fome Vitamina Frutinhas Bem saudáveis Bom pra você e bom pra mim Venham Gostoso Gostoso Eu queria que fosse sempre inverno Inverno é a melhor estação Nem vem, Jack Eu não concordo com você Você lembra da última vez que fomos à praia? Gosto de calor Gosto de calor quando está quente lá fora É bem melhor que o frio A gente faz castelos e brinca no mar E se molha inteirinho Dá pra fazer isso quando é verão É a maior curtição Se chega o verão Se chega o verão É maior diversão Quando é verão Muito mais legal Quando é verão Esse dia não foi legal Lembra quando a gente fez aquele forte na neve? Eu gosto de frio quando faz frio lá fora É tão melhor que o calor A gente faz boneco e guerra de neve Monta até um iglu Dá pra fazer isso durante o inverno Maior curtição Durante o inverno Maior diversão Quando chega o inverno Muito mais legal Quando chega o inverno Guerra de bola de neve não tem graça Ah! Lembra quando a gente foi ao parque aquático? Nossa! Foi tão legal! Gosto de calor Quando está quente lá fora É bem melhor que o frio Entrar na piscina Ir no toboágua Se molhar e inteirinho Dá pra fazer isso quando é verão Maior curtição Se chega o verão Maior diversão Quando é verão Muito mais legal Quando é verão Tuboágua não tem graça Lembra quando a gente deslizou na neve? Eu gosto de frio Eu gosto de frio quando faz frio lá fora É tão melhor que o calor De boia na neve De boia na neve De boia na neve Descendo o morro Com roupa bem quentinha Dá pra fazer isso Durante o inverno Maior curtição Durante o inverno Maior curtição Maior curtição Quando chega o inverno Muito mais legal Durante o inverno Deslizar na neve é muito perigoso Você lembra daquela vez na piscina? Gosto de calor Quando está quente lá fora É bem melhor que o frio Brincar na piscina Pular, mergulhar E se molhar inteirinho Dá pra fazer isso Quando é verão Maior curtição Quando chega o verão Maior diversão Quando é verão Muito mais legal Durante o verão Esse dia foi chato! E a nossa aula de rock? Foi tão legal! Eu gosto de frio Quando faz frio lá fora É tão melhor que o calor Botar os patins Jogar rock em sugelo E depois tomar chocolate Dá pra fazer isso Durante o inverno Maior curtição Durante o inverno Maior diversão Quando chega o inverno Muito mais legal Durante o inverno Verão é melhor Sem chance Você tá errada Você que está! Ei! O que está acontecendo? Mãe! Pai! Qual estação é melhor? Verão ou inverno? As duas são maravilhosas Quando se está em família Isso! Ah não! Ok, crianças, calma Vamos brincar com o cubo-volante Quem estiver com ele Pode falar Todos os outros Nós estamos pelas nuvens Espere, espere A sua vez Espere com muita paciência Escute, escute Para aprender A esperar com calma Já é minha vez? Ainda não Nós não interrompemos Não, não, não A gente espera Pela nossa vez Nós não interrompemos Não, não, não A gente espera Pela nossa vez Agora é minha vez Agora é a sua vez Agora é a sua vez Oba! Minha vez Espere, espere A sua vez Espere com muita paciência Escute, escute Para aprender A esperar com calma Agora é a sua vez Agora é a sua vez Agora é a minha vez Agora é a minha vez Nós não interrompemos Não, não, não A gente espera Pela nossa vez Nós não interrompemos Não, não, não A gente espera Pela nossa vez Sua vez Obrigado Espere, espere A sua vez Espere com muita paciência Escute, escute Para aprender A esperar com calma Espere, espere Por sua vez Nós não interrompemos Não, não, não A gente espera Pela nossa vez Nós não interrompemos Não, não, não A gente espera Pela nossa vez Muito bem, pessoal Agora é a sua vez Minha vez Minha vez Espere, espere A sua vez Espere com muita paciência Escute, escute Escute, escute Para aprender Pela nossa vez Pela nossa vez Agora eu posso falar Vocês arrasaram Ai, Jacob Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Para não se machucar Para não se machucar Vamos ser cuidadado Não atravesse Cuidado, não, não, não Carros andam rápido Não, 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 não Não, 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 não Chupendo pra escola Para ter muita atenção Ai, muito bom, pessoal Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não se machucar Vamos ter cuidado Os trabalhinhos da escola Passa com atenção Pontas afiadas machucam E não vamos se machucar, não Os trabalhinhos da escola Passa com atenção Olha só o meu elefante Legal! Água! Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não se machucar Vamos ser cuidados Na hora da escola Prestamos atenção Chão molhado, escorrega Não piso ali, não Pra não escorregar Nós vamos ter cuidado Nós vamos ter cuidado Secou! Agora pode andar Você não pega! Nananina não Fecha atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não se machucar Pra não se machucar Vamos ter cuidado Vamos nos cuidados Vamos nos cuidados Tome cuidado Tome cuidado Pra não se machucar Vamos ter cuidado Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado